É uma situação que além de preocupar, deixa um aspecto de desleixo pela cidade afora. É só você começar a observar por todos os cantos de estrada, nas marginais, às vezes dentro da cidade, o lixo está lá, jogado ao céu aberto como se nada estivesse acontecendo. Nós temos hoje no nosso município, todo mundo tem o conhecimento que nós assumimos a pasta em janeiro e o nosso objetivo maior aqui na região foi se envolver em coleta de lixo. Nós tínhamos a cidade com um índice terrível de dengue e era em prol desse tanto de lixo que estava jogado na cidade. E o prefeito nos preocupado com a situação, pediu para que nós fizesse uma prioridade e nós, junto com a Saúde, fizemos o mutirão e realmente, rapaz, o volume de lixo formado dentro do nosso município é muito grande. Estamos preocupados, essa sábado eu, o prefeito, estivemos veriguando e precisamos criar algum local para que esse pessoal jogue essas folhas, esses galhos, esse entulho. Estou hoje discutindo a respeito de criar um projeto. Precisamos fazer, porque nós sabemos que só retirar de um lugar e jogar no outro não vai resolver. Ontem nós mostramos aqui a indignação desse pecuarista com a falta de conscientização da população com relação aos despejos desses resíduos. A história agora foi longe demais. Dessa vez, uma vaca morta inteira foi desovada à beira de sua propriedade. Tem gente que tem o capricho de ensacar o lixo, como vocês vão filmar e vão mostrar aí, e vir jogar aqui as margens da rodovia e na beira da cerca. Jogam plástico, entra dentro do pasto, o boi come, já teve problema de intoxicação alimentar no gado nosso aí. Há cerca de dois meses foi feito um acordo entre o executivo e os carroceiros, mas até agora o terreno prometido não foi disponibilizado. Olha, aí aquele projeto dos carroceiros está em pé, nós estamos aguardando a questão das madeiras, porque nós precisamos ter um controle desse material que vai entrar lá, mas do outro lado eu estou muito preocupado porque nós vamos ter que tirar de lá. E aí é onde nós vamos jogar, né? Então nós estamos trabalhando em cima disso, o prefeito está correndo atrás de verificar, e também em algumas outras órgãos, que nem o João da Paz do Meio Ambiente está empenhado, e nós estamos lutando para que a gente realmente consiga um destino final desses materiais.